Bom dia! Bom dia! Tudo bem? A número legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da 54ª sessão extraordinária, sessão virtual. Eu vou nomear... Pela ordem! Eu vou nomear... Eu posso falar, vereadora? Só um minutinho só. Tá bom! Eu vou nomear o vereador Edmilson Souza como secretário ad hoc. Pela ordem, vereadora Janete. Eu queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento por Covid de um amigo marceneiro, Elias Vazão. Foi para nós uma situação muito difícil. E também pedi por uma irmã de uma amiga, Maria Magdalena, que veio a óbito hoje, nessa madrugada. Eu sei que é muito triste, mas temos que dizer que o Covid está aumentando. Defiro, vereadora Janete. Mais alguém quer pedir um minuto de silêncio? Mais algum vereador? Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Senhor presidente, gostaria também de estender esse um minuto de silêncio a Ademir Luiz Ferreira, amigo meu de infância do Jardim Jovaia, uma pessoa da minha idade, que infelizmente também teve o óbito através do Covid-19 no dia de ontem. Então, eu queria estender isso também ao Ademir Luiz Ferreira, nosso amigo de infância ali do Jardim Jovaia. Obrigado. Eu também quero pedir um minuto de silêncio para uma senhora que é muito amiga nossa, que é a mãe do meu grande amigo Pedrinho, Pedrinho Peçote. A sua mãe veio a falecer ontem, foi enterrada. Peço também um minuto de silêncio para ela e toda a família lutada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Acácio. Eu também quero pedir um minuto de silêncio ao Lalo, grande amigo meu, faleceu essa semana, foi enterrado ontem. Quero pedir um minuto de silêncio também para o Nelinho, do moleque Travessa, uma pessoa que, do futebol nosso de Várdia, ele era presidente do João João aqui, do Vila Augusta. Eu também quero pedir um minuto de silêncio a eles. E, vereador Acácio, defiro. Então, nós temos um minuto de silêncio para a vereadora Janete, para o vereador Edmilson Souza, para o vereador Jesus e para o vereador Acácio Portela. Defiro um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Vereadores, eu vou suspender a sessão. Se eu só liberar as atas aqui, eu vou suspender por dez minutos, mas eu vou liberar as primeiras atas. E dizer a vocês também, pessoal, oremos pelo vereador Lauri, o vereador Lauri está entubado, não está bem. O vereador Romildo também não está muito bem. Acho que o vereador Seminaldo já está, graças a Deus, saindo. Já o vereador Paulo Roberto Sequinato saiu ontem do hospital, está se recuperando em casa. O vereador doutor Alexandre Dentista também, parece que, pelo que ele falou comigo, pegou novamente. Então, assim, gente, oremos. Como a vereadora Janete falou, não está fácil. A situação do Covid tem aumentado cada vez mais. Mas, neste momento, eu quero que vocês unam as nossas forças para o vereador Lauri, que ele está mais debilitado aí. Mas eu tenho a certeza que Deus pode fazer um milagre. Eu quero... Ô, presidente, eu queria reforçar a questão da gente fazer, inclusive as audiências online, porque a audiência da LDO que eu quero participar, apesar de não ser da comissão, porque o senhor sabe que eu tenho... Eu não estou doente, mas eu sou a fase... E o vereador. A fase de risco, né? Sim, sim. E está aumentando muito, é uma coisa absurda. Inclusive, eu queria solicitar o apoio de todos os vereadores para que a gente tente liberar a vacina para algumas regiões que estão sendo o foco do Covid, como, por exemplo, São Rafael. Sim, vereadora. Nós estamos fazendo uma baixa assinada online, mas queríamos ver isso, porque com abertura geral e restrita, é o jovem que pega e transmite para o idoso ou mesmo o jovem que vem a óbito. Vereadora, só para poder já avisar todos os vereadores, aproveitando já o ensejo da vereadora Janete, já estou tomando todas as precauções cabíveis. Dizer, vereadora, que a audiência realmente será online. Amanhã vocês receberão já o link, o bloco, mas o Paulinho passarão para vocês, ok? E realmente, a gente pedindo aí, pessoal, o apoio de vocês, conscientização, use a máscara, entendeu? Evitar, porque realmente a situação está muito complicada. Ontem eu fiquei falando do Maurício, fiquei muito chateado, mas estamos orando, eu tenho certeza que ele vai sair dessa e será bem. Bom, pessoal, encontram-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. A 43ª Sessão Extraordinária, de outubro de 2020, está aberta a palavra, os vereadores sobre a sua comissão, os contratos que manifestem, aprovada. 44ª Sessão Extraordinária, de 8 de outubro de 2020, está aberta a palavra, os vereadores favoráveis, convenciam, como estão, os contratos que manifestem, aprovada. A 45ª Sessão Extraordinária, de 8 de outubro de 2020, está aberta a palavra, os vereadores favoráveis, convenciam, como estão, os contratos que manifestem, aprovada. 46ª Sessão Extraordinária de 15 de outubro de 2020 Está aberta a palavra Os heredadores favoráveis planificam como estão e os contrários se manifestem Aprovada 47ª Sessão Extraordinária de 22 de outubro de 2020 Está aberta a palavra Os heredadores favoráveis planificam como estão e os contrários se manifestem Aprovada 48ª Sessão Extraordinária de 29 de outubro de 2020 Está aberta a palavra Os heredadores favoráveis planificam como estão e os contrários se manifestem Aprovada 49ª sessão extraordinária de 5 de novembro de 2020 está aberta a palavra 12 forais para a minha sua comissão, os contrários manifestem aprovada 50ª sessão extraordinária de 12 de novembro de 2020 está aberta a palavra 12 forais para a minha sua comissão, os contrários manifestem aprovada encontra-se sobre a mesa os balancetes do IPREF desta edilidade da Prefeitura da Proguaru relativos ao mês de outubro de 2020 eu suspenderei a sessão por 10 minutos tá pessoal? Presidente, eu quero receber os balancetes, por favor registrado, vereadora registrado, ok vereador vereador Moreira registrado, vereador ok suspenda a sessão por 10 minutos vereador os trabalhos item primeiro a senhora secretária pela leitura a senhora secretária vereadora presidente eu vou falar por 151 poderia? já está demorando aí a secretária ok, pode ser vereador por artigo 151 então, senhor presidente eu estava conversando agora antes da comissão da comissão dos trabalhos recomeçar da importância de nós sensibilizarmos o prefeito para que as vacinas os testes que estão estocados na cidade fossem solicitados para a gente fazer o teste porque o que está ocorrendo é que algumas pessoas não manifestam o sintoma da doença e tem e as pessoas como não manifestam não sabem que tem transmite para outros e muitos deles vêm a óbito eu recebi uma denúncia uma denúncia não uma informação e que lá aqui no bairro de Capegica São Rafael tem várias pessoas que na família vários óbitos em família então, eu acho que nós temos essa casa tem que tomar uma atitude de protagonismo e solicitar o prefeito que tome essa medida de fazer testes em massa e tentar fazer voltar a fazer a campanha do uso da máscara da higienização dos cuidados porque está tendo vibes à vontade as pessoas estão muitas não usam mais máscaras e isso pode levar a óbito quem? Os idosos e hoje está no jornal que o Reino Unido Alemanha Itália Japão a Rússia os Estados Unidos é todo que vai acontecer já vai para a minha sala e hoje a tarde a vereadora Janete para concluir liga o som da senhora vereadora eu desliguei todo o som para concluir dizer o seguinte que nós estamos ocorrendo um fenômeno estranhíssimo porque nós estamos chegando ao verão e os casos estão aumentando nós como legisladores temos que sensibilizar ao executivo o prefeito para que faça uma ampla campanha de concluir a isso fazer uma campanha de retorno as medidas protetivas máscara higienização a gente se manter online e buscar sanar essa doença que não é do controle de ninguém mais pela ordem seu presidente pela ordem vereador seu Luiz primeiro eu queria cumprimentá-lo pelas eleições pelo senhor se tornar o próximo vice-prefeito da cidade obrigado vereador queria cumprimentá-lo senhor presidente queria fazer um apelo a sua generosidade como presidente da câmara o senhor não estará no próximo mandato e exercerá o cargo de vice-prefeita na nossa cidade e assim como o senhor e como eu também nós não estaremos na próxima legislatura eu por escolha própria outros colegas também por escolha própria e outros não se relegeram eu gostaria da pela sua generosidade senhor presidente que o senhor fizesse antes de encerrar o ano letivo uma sessão extraordinária onde os vereadores pudessem pautar ter um pelo menos um projeto seu pautado antes do encerramento das atividades legislativas dessa legislatura acho que vereadores têm projetos de interesse que gostariam de ser transformados em leis principalmente aqueles vereadores que não estarão mais na casa vai faltar projetos do prefeito vai encerrar a legislatura de 2020 então eu queria fazer um apelo a sua generosidade senhor presidente e realizasse uma sessão algumas sessões extraordinárias aí onde os vereadores que tivessem interesse pudessem estar faltando algum projeto principalmente os vereadores que não vão continuar na próxima legislatura inclusive o senhor inclusive o senhor era isso senhor presidente ok vereador vou pensar sim vereador depois nós não falamos tá bom meu amigo quem pediu pela ordem Maurício Brinquinho presidente por favor vereador Maurício Brinquinho pela ordem meu amigo presidente eu acabei de entrar na sessão estava com um problema aqui de de oi então eu queria saber qual o momento da que a gente está porque eu preciso fazer um pronunciamento e eu gostaria de usar então o artigo 151 muito primeiro vereador então eu gostaria de usar a princípio o artigo 151 presidente a palavra vereador primeiramente bom dia a todos todas parabenizar o presidente pela eleição obrigado vereador e a todos e todos os vereadores e vereadoras aqui presente pela participação ou não das eleições que acabaram de passar né acabamos todos de passar por elas mas essa madrugada o sindicato dos condutores esteve presente esteve presente nas garagens de ônibus e foram feitas assembleias nas garagens de ônibus eu gostaria de parabenizar toda a direção dos sindicatos condutores e a todos os trabalhadores trabalhadoras do sistema de transporte urbano metropolitano da cidade porque existe um grande problema que vai se se concretizar nos próximos dias e a população vai acabar sofrendo com isso por conta das empresas de ônibus se isso não se for se não for resolvido os trabalhadores e as trabalhadoras já vem sofrendo com um grande problema na questão salarial na questão também vem tendo prejuízos por conta da medida provisória tem tido seus seus salários ou reduzidos ou seus salários parcelados ou tem sido seus 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 salários parcelados os seus contratos de trabalho suspensos né houve várias demissões né inclusive por conta do governo Guti que aceitou as demissões dos cobradores para equilibrar contrato das empresas de ônibus né pela liderança do partido presidente por favor pela liderança vereador com a palavra e com isso né houve uma houve também fechamento de empresa por conta disso então duas empresas empresa de ônibus a empresa real transporte metropolitano a empresa atual enfim todo o sistema de transporte metropolitano e urbano tem sofrido com isso e dentro disso tudo os trabalhadores tem ajudado as empresas e a população em todo momento não parando o transporte tem transportado assumindo de frente essa questão enfrentar o covid não fizeram paralisações estão trabalhando sem aumento salarial estão trabalhando sem sua PLR estão trabalhando dia a dia enfrentando o covid de frente tá então aceitaram a discussão da sua convenção coletiva até o ano que vem pra que mantivesse os serviços né mas agora chegando no final do ano tem o décimo terceiro inclusive abriu mão em vários momentos nas suas férias de aceitarem de pagar um terço das férias somente agora em dezembro seus horas extras muitos dos trabalhadores na verdade a maioria dos seus trabalhadores aceitaram trocar por folga e vão não tô conseguindo prazo pra cá porque eu não tô conseguindo trocar por folga né e é é e tem um prazo limite pra pagar aquelas horas extras que não conseguiram trocar por folga tem um prazo limite até 31 de dezembro né e estão no seu limite essa é a grande verdade todos os trabalhadores e trabalhadoras estão no seu limite agora as empresas de ônibus querem parcelar o décimo terceiro pagaram agora a primeira parcela e querem na segunda parcela parcelar em mais três vezes o décimo terceiro dos trabalhadores e trabalhadoras além disso querem pagar o décimo terceiro proporcional ao tempo que os trabalhadores trabalharam por exemplo os trabalhadores que tiveram seu contrato suspenso eles querem pagar somente os dias que os trabalhadores trabalharam sindicatos condutores juntamente com os trabalhadores e trabalhadoras fizeram uma assembleia hoje e os trabalhadores e trabalhadoras determinaram que no prazo de 72 horas as empresas têm a data certa primeiro para pagar o décimo terceiro de acordo como sempre foi pago como foi pago a primeira parcela agora no dia 30 foi pago certo foi pago mas não pago integralmente foi só respeitado a data mas não foi pago integralmente né teve trabalhadores que teve desconto de até 6 dozeavos 7 dozeavos 9 dozeavos do seu décimo terceiro foi então foi determinado que todos os trabalhadores e trabalhadoras recebam 12 dozeavos do seu do seu décimo terceiro e que o décimo terceiro não seja parcelado em mais vezes nenhum que seja pago até o dia 20 do mês de dezembro além disso todas as horas extras deverão ser pagas conforme já foi acordado no começo do ano lá em no no começou a crise do coronavírus que deve ser pago até dia 31 de dezembro além da dívida que essas empresas tem com esses trabalhadores que já tiraram férias que anteciparam suas férias para ajudar a população e para ajudar as empresas também eles devem também pagar um terço de férias a quem está devendo se no prazo de 72 horas esses trabalhadores não forem ouvidos e as suas reivindicações não forem aceitas todo o sistema de transporte metropolitano e urbano da cidade de Guarulhos e da cidade de Atenção já vai ser parado os trabalhadores e trabalhadoras vão cruzar os braços porque eles já estão no limite as empresas tem problemas a gente até entende a população está com um barulho aí presidente todos entendem que todos estamos com problemas e os trabalhadores trabalhadores do sistema transporte passaram esse tempo todo atendendo a população aceitando ajudando a gente tem alguém fazendo parouca presidente eu quero que pare só um segundinho só vereador se você iniciar tudo aqui ligou seu microfone agora vereador então pra mim concluir presidente é imprescindível que as empresas de ônibus nesse momento tenham todo o cuidado para que a população não sofra com a falta de de traquejo dessas empresas de ônibus porque todos os trabalhadores contribuíram durante esse ano todo enfrentando o covid enfrentando a falta de bom senso inclusive do governo porque em certos momentos não pagou nem o subsídio para as empresas deixando as empresas sem subsídio se os trabalhadores enfrentaram demissões enfrentaram empresas sendo fechadas e agora as empresas querem que esses trabalhadores enfrentem também a falta de um décimo terceiro a falta de pagamento no final de um ano com todo esse sofrimento então não é justo com os trabalhadores e trabalhadoras do sistema de transporte no prazo 72 horas se esses trabalhadores não forem atendidos o sistema de transporte cruzará os braços muito obrigado presidente muito obrigado a todos vereadores vereadores pelo artigo 151 seu presidente pelo artigo 151 quem pediu vereador Zé Luiz vereador Zé Luiz senhor presidente eu quero me solidarizar aqui em nome do meu mandato em nome do sindicato dos bancários de Guarujos do qual senhor senhor tinha pedido 151 já não pediu vereador não falei pela ordem só tá bom ok vereador inclusive não me respondeu não me respondeu a minha solicitação na minha questão mas tudo bem senhor presidente eu queria me solidarizar com o pronunciamento do vereador Brinquinho em nome do meu mandato em nome dos sindicatos bancários do qual sou dirigente é muito triste uma categoria sofrer no final do ano com a perspectiva de não pagamento do direito sagrado que é o seu 10º terceiro é muito lamentável acontecer isso numa cidade que tem as tarifas públicas maiores do Brasil já há algum tempo a nossa tarifa é a maior do Brasil e a gente vê o empresariado da transporte coletivo agir dessa forma com esse desrespeito com os trabalhadores né penso vereador Brinquinho que também o prefeito tem que ter uma responsabilidade é lógico que a responsabilidade maior é dos empresários e essa paralisação tenho certeza que os funcionários não queriam fazer não funcionário quer trabalhar e quer ter o seu direito respeitado mas se não é respeitado tem que parar mesmo agora o seu prefeito deveria como o responsável pela pela cidade cobrar as empresas no sentido de que elas atendam os direitos dos trabalhadores estão muito bem pagos né a tarifa foi muito cara e é pouco exigido das empresas de ônibus é pouco exigido né e mais uma vez me parece que a prefeitura tá lavando as mãos deixando o sindicato e os trabalhadores sozinhos nessa batalha então vai concluir vereador vai concluir senhor presidente eu acho que o vereador Wesley Casaforte pediu primeiro vereador só um minuto só vereador Wesley pediu pela ordem presidente bom dia bom dia a todos presidente eu tô tendo uma dificuldade aqui de conexão muitas das vezes aqui eu não consigo ouvir o áudio que os colegas vereadores estão se pronunciando aqui e isso tá sendo repetido as vezes aqui só queria deixar registrado na casa ok vereador falar pro Rafael porque nós estamos ouvindo bem pela ordem vereadora Janete senhor presidente pela liderança da oposição pela liderança vereadora é senhores vereadores vereadoras em primeiro lugar eu quero me solidarizar com a categoria dos transportes dos motoristas como foi bem explicado pelo vereador brinquinho mas eu me inscrevo também pra falar porque terça-feira a nossa cidade completa 460 anos e 460 anos não é qualquer data né uma cidade que tem mais de um milhão trezentos e noventa e dois mil cento e vinte e um habitantes e eu me inscrevo pra falar fazer uma homenagem a essa querida Guarulhos a Guarulhos que eu vivo aqui mais do que a cidade que eu nasci do Rio de Janeiro e uma cidade por nós amada e tão abandonada eu queria nesse momento e eu quero nesse momento além de prestar uma homenagem fazer uma cobrança explícita ao governo atual que continuará ano que vem nós mal começamos a temporada das chuvas e ocorreu segunda-feira algo inédito uma inundação na Praça 8 mas ela também não foi só na Praça 8 ela também atingiu as bordas do Rio Tietê que é o rio histórico da fundação da cidade porque do estado porque ele corre ao inverso se ele fosse um pouco pra frente ele sairia nas praias mas ele resolveu correr pro interior né eu estive lá em Salesópolis onde nasce o rio e é um fenômeno diferente mas dizer que nas bordas do rio Tietê ali na Vila Izildim ali perto da ponte também ocorreram enchentes e várias famílias foram e são atingidas como nós somos um poder eu gostaria de sensibilizar ao poder executivo que ainda resta um tempinhozinho de tempo pra fazer a manutenção dos rios pra limpar os bueiros pra fazer o trabalho certo porque ali no Taboão foi uma obra feita errada que não conduziu a tubulação a água pra correr de uma forma certa né então eu quero deixar bem claro que amo Guarulhos escolhi Guarulhos Guarulhos é a minha cidade do coração é uma cidade que eu vivo há muito tempo e conheço seus problemas e agora nesse aniversário eu queria tratar eminentemente de dois problemas um problema é a manutenção pra que quando chegar a época das chuvas que é janeiro e fevereiro e março né a chuva de verão a cidade não seja novamente inundada como ocorreu agora na segunda-feira passada eu já falei posteriormente da importância da saúde saúde é fundamental e o nosso povo o executivo se eu fosse eu teria apelado pra que as vacinas pra que os testes que estão armazenados no aeroporto onde quer que esteja aqui na nossa cidade e que estão perdendo a validade sejam utilizados pra que a gente previna né pra que a gente saiba quem não apresenta o sintoma mas está com covid e finalmente eu queria falar sobre a questão do emprego né o desemprego cresceu muito e é muito importante que medidas urgentes sejam tomadas para que a nossa população não fique para concluir não fique entre o dilema de morrer de covid ou morrer de fome eu sei que eu falei por uma festa de aniversário mas os problemas aqui colocados não são os mais agradáveis mas cumpro o meu dever de como vereadora agora de alertar para que se possa o item primeiro a senhora secretária para a leitura item primeiro leitura e deliberação do projeto de lei número 2528 barra 2020 altera a lei número 6058 de 4 de 3 2005 no que concerne a inclusão de jornada de trabalho para as funções de vice-diretor professor coordenador pedagógico e coordenador de programas educacionais autor prefeitura consulta a casa se presente projeto objeto de deliberação solicito aos vereadores que procedam a sua votação vereadora casca vereador doutor eduardo carneiro voto sim voto sim presidente voto sim presidente voto sim 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 vereador Lamé vereador Lamé, vota sim, presidente vereador Lauri Rocha vereador Luiz Assede passou vereador Marcelo Seminaldo presidente, voto sim vereador, como você está? tudo bem? hoje bem, presidente, graças a Deus aliás, presidente, a questão passada transcorreu normalmente? não, de quinta-feira passada? não, vereador pela ordem, presidente vereador Luiz Assede, pela ordem voto sim, presidente ok, vereador vereador Maurício Brinquinho voto sim, presidente vereador Moreira voto sim, presidente a senhora de salto sim, presidente ok, vereador Paulo Roberto Sequinato professor Romulo Nelas voto sim voto sim, professor professor Jesus, sim vereador Rafa Zamprônio voto sim vereador Ramos da padaria voto sim, presidente vereador Ramos da padaria vereador Ramos da padaria voto sim, presidente voto sim, presidente vereador Ramos da padaria voto sim, presidente 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 vereador Toninho da farmácia voto sim, presidente vereador Wesley Casaporte voto sim, presidente pela ordem do presidente vereador Zé Luiz vereador Zé Luiz vota sim, presidente pela ordem do presidente João D'Arcio vereador João D'Arcio voto sim, presidente vereador João D'Arcio vota sim 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 pela ordem, presidente pela ordem vereador Wesley Casaporte, meu voto foi registrado? foi, foi, vereador tá muito ruim, presidente, eu não tô conseguindo ouvir vereador, mas acho que é o seu porque o meu eu tô ouvindo todo mundo aqui todos estão me ouvindo, acho que é o seu, certo? eu vou deslogar aqui e tentar logar novamente aqui tá bom, dá uma olhada aí, porque todos os vereadores estão me ouvindo e eu estou ouvindo todos por favor, tá bom? 26 votos sim, encerrada a votação considerado as comissões item 2, a senhora se quer entrar para a leitura item 2 leitura e deliberação do projeto de lei número 2555 barra 2020 define os valores dos investimentos base dos cargos que encontram a estrutura dos gabinets dos senhores vereadores autor, mesa da câmara consulta, caso, presidente projeto e objeto de deliberação questão de ordem questão de ordem vereador vereador em frente vereador 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 senhor presidente a questão de ordem é relativa em relação ao projeto em questão vereador vereador só um motivo eu vou desligar muito barulho muito barulho vereador desliga o som de vocês eu vou desligar aqui porque não está dando para ouvir agora uma palavra vereador Eduardo Carneiro liga o som vereador liga o som ok bom primeiro bom dia a todos colegas vereadores ao público que nos assiste eu a minha questão de ordem senhor presidente relativo ao presente presente de deliberação do projeto de lei 2555 2020 se refere a apontamentos feitos pelo tribunal de contas eu gostaria de saber do senhor se houve algum apontamento do tribunal de contas referente a quadro de pessoas da estrutura dos gabinetes da câmara sim vereador está sendo apontado desde 2012 quais são os apontamentos senhor presidente sim vereador secretário quer pedir para ler como isso vereador através dos processos terceiros 2012 através do processo TC 2353 026 barra 12 2013 TC 250 026 barra 2013 2014 processo TC 2655 026 barra 2014 2015 TC 819 026 2015 2016 TC 0000 5033 989 16 1 2017 TC 006223 989 16 1 2018 TC 00526 989 18 3 e 2019 TC 005609 989 19 barra 9 perfeito senhor presidente antes de complementar minha questão de ordem eu gostaria também que o senhor fizesse referência a manifestação do Ministério Público com relação ao mesmo assunto do ministério Público com relação ao mesmo tempo vereador nós não temos nenhuma notificação do Ministério Público o que houve na realidade foi uma conversação foi um diálogo que nós tivemos lá com alguns vereadores no dia 18 tem aqui de 2000 2018 18 de dezembro movimento cordialmente sirvo de presente para encaminhar a vossa senhoria cópia da manifestação dos autos do IC epígrafe para a ciência não oportunidade manifesto meus propósitos elevados estima e consideração aí está o distrito do doutor Eduardo Carneiro está encaminhado ao senhor e aqui tem que todo acho que todos os vereadores receberam né ok todos os vereadores receberam trata-se de um inquérito civil instalado para apuração de quantidade de cargos em comissão no âmbito da Câmara Municipal de Barulhos que poderia configurar ato de improbidade administrativa se excessivo ou desarroado deixo consignado que os inquéritos civis de igual natureza foram instaurados para apuração de fatos anólogos no município de Barulhos para o Barulhos e para a FSAI em resposta datada de 13 de dezembro de 2018 estou informando que o município de Barulhos apresenta diversos e graves problemas com cerca de um terço de seus moradores residindo em submoradias sem acesso a serviços básicos além de outras indignidades incompatíveis com a condição de moradores de uma grande metrópole do país exatamente por isso sou desproporcional que cada um dos vereadores do município dispõe a verba de gabinete com valor de 74 mil para a construção de 10 a 15 assessores sem qualquer destes prestígio pelos valiosos e necessários serviços prestados por cada um dos vereadores locais representantes legítimos da população boronês é certo que se verifica uma tendência nacional referente à redução tanto na verba de gabinete quanto no número de servidores comissionados ante a exigibilidade e recursos públicos da Câmara Municipal de Guarulhos Ok, senhor presidente então, para complementar a minha questão de ordem até para facilitar o meu raciocínio com relação à votação por mais que dentro da prática como eu já tenho um segundo mandato nessa casa sei o tanto que é difícil ser vereador numa cidade do tamanho de Guarulhos que a gente precisa realmente um gabinete que a gente possa atender a todas as demandas para a população mas parece que apontamentos tanto do MP quanto do Tribunal de Contas inclusive com relação à regra constitucional da Constituição Artigo 27 parágrafo 2º e 5º da Constituição Federal obviamente pauta pela legalidade eu encaminho favorávelmente a presidente que é a delegacia do projeto Ok, vereador aproveitando o incêndio também eu como presidente da Câmara quero encaminhar também favoravelmente a votação do projeto até como guardião da casa e sendo presidente quem responde sou eu então já há um apontamento do Tribunal de Contas referente às minhas contas por isso eu encaminho favoravelmente ao projeto supracitado pela ordem presidente pela ordem vereador 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 para encaminhar presidente para encaminhar vereador para encaminhar para encaminhar para encaminhar vereador eu sou favorável a independência dos poderes ao respeito às instituições ao legislativo ao judiciário ao executivo cada um dentro das suas atribuições e a constituição federal é muito clara o legislativo é que define os cargos e e e a estrutura dos gabinetes portanto cabe exclusivamente ao poder legislativo legislar sobre esta matéria portanto eu eu encaminho voto contrário a esse projeto de lei mesmo porque eu acho que a próxima legislatura é que deve definir o que deve fazer o próximo presidente deve definir o que deve fazer e não no apagar das luzes fazer isso como o senhor disse desde 2012 tem apontamentos o senhor já foi presidente durante dois mandatos por quatro anos e só tomou atitude quinze dias vinte dias antes de terminar o mandato portanto eu sou contrário a esse projeto pela ordem presidente pela ordem vereador nós estamos fazendo encaminhamento senhor presidente para encaminhar também senhor presidente para encaminhar vereador senhor presidente caras colegas vereadores público que está nos assistindo pela tv câmera pelo facebook pela internet enfim esse vereador também se posiciona contrário a essa propositura tanto ao item dois como ao item três e vou dizer o porquê eu venho participando de todas as discussões que quando sou convidado para tratar desse tema tive a oportunidade de estar no ministério público por duas ocasiões tratando deste estudo vamos assim dizer chamado inquérito civil que o promotor na ocasião abriu não só contra esta casa como também contra a prefeitura contra o Iprev pro Guaru e o instinto sai atuante nesta cidade buscando entender qual o gesto que estes órgãos públicos poderiam dar segundo palavras deste promotor quando eu estive na reunião sustentando que estes órgãos poderiam dar alguma ajuda para a saúde pública da cidade ou seja o questionamento do representante do parque em questão ele ele na verdade buscou entender qual qual a ajuda que nós poderíamos dar sendo certo que em nenhum momento houve questionamento com relação a estrutura do legislativo dos gabinetes dos vereadores como muito bem disse o vereador Lamé os poderes são independentes e não pode haver uma interveniência da forma que que procurou se colocar onde onde busca dizer que o gabinete do vereador tem que ter x y z isso está lá dentro da Constituição Federal e tem que ser respeitado dessa independência então esse inquérito que foi aberto a meu juízo e foi justificado perante a justificativa que foram levada ao Ministério Público que esta casa desde 2013 eu falo porque eu estou aqui nesse legislativo desde 2013 vem buscando reduzir diversos custos são diversos cargos na mesa diretora aparelho do celular veículos que nós tínhamos locado e o custo desse veículo foi reduzido inclusive gasto de combustível o subsídio dos colegas vereadores para a próxima legislatura que não foi recomposto por meio de inflação ou até mesmo no limite legal de 75% como é o subsídio de dados estaduais então todas essas situações foram respondidas é tanto que todo ano a Câmara Municipal tem devolvido recurso para o município para fazer frente às despesas quem não se lembra da última devolução que foi feita por esse legislativo para que o executivo passasse verba para o hospital JJM então todo aquele questionamento que foi feito pelo representante do Ministério Público foi respondido acontento de forma que não justifica essa propositura nos termos daquele suposto a queda civil no que concerne esses apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo eu não conheço o teor dos apontamentos qual é a conclusão dos apontamentos entre você ter um apontamento ter uma conclusão e encaminhamento tem muita diferença principalmente na propositura encaminhada pela presidência desta casa com parte referente aos números desses apontamentos desses processos administrativos no Tribunal de Contas do Estado mas traz nenhuma avaliação técnica sobre a estrutura de gabinete dos vereadores e deixar bem claro que o Tribunal de Contas não tem efeito vinculante ele é um órgão consultivo tanto da Assembleia Legislativa como das câmaras municípios do Estado de São Paulo de modos que não tem força de decisão de decisão e não tem que se ajudar a todo qualquer apontamento para ter aprovado e entender todos esses apontamentos e não simplesmente fazer referência ao número dos processos administrativos como foi encaminhado nessa propositura então esse vereador ele se posiciona contra e justifica os porquês e não só isso mais adiante nós estamos aí hoje é dia 2 nós estamos aí há 29 dias do final dessa legislatura dia 2 hoje é dia 3 nós estamos aí em torno de 28 dias do final dessa legislatura e para mim que essa situação se for enfrentada cabe ser enfrentado pelo novo corpo do Legislativo da próxima Legislatura então não cabe esse Legislativo que tem poucos dias por encerrar enfrentar essa questão então tem para mim que cabe sim aos novos vereadores ao novo presidente da casa que tem essa situação de forma mais oportuna e não no apagar das luzes então por essa circunstância sem os devidos estudos sem ouvir o corpo de vereadores que cada vereador vai se informar pelo seu gabinete pela sua estrutura e o eventual eventual excesso se for o caso falando aqui em teste então eu me posiciono o contrário tanto ao item 2 como o item 3 de forma tranquila sem qualquer receio de dizer que essa questão sim comporte estudo mas não cabe a esse Legislativo nos seus 30 quase 30 dias para encerrar o ano então eu me posiciono de forma contrária por entender que não é um momento oportuno pode ser oportunidade na próxima legislatura ser enfrentada pelo novo Legislativo da Câmara Municipal de Guaduja muito obrigado presidente pela ordem presidente para encaminhar para encaminhar vereador eu gostaria de complementar um pouco do que seguiu o nome vereador Laércio Santos porque eu não nunca tive a honra de ser presidente da casa mas como presidente do sindicato nós temos ônus e bônus né e é lógico que em certos momentos nós temos que ter também um pouco mais de pulso firme a Câmara ela tem que ter a sua autonomia junto também com os seus vereadores e vereadoras aqui presentes nós somos eleitos por uma cidade nós não precisamos ser regidos por um terceiro poder né nós temos que ter independência tanto do executivo como de outro outros poderes né é e o Ministério Público também tem que ter a sua independência né e como o vereador Laércio Santos colocou muito bem colocado acho que todas as questões para diminuir os valores gastos da Câmara tem sido feitas acho que tem toda sido feita toda a boa vontade e no próximo a gestão agora né por intermédio inclusive de vossa excelência presidente vai ser retirada inclusive a questão do aluguel da casa não é isso presidente porque nós estaremos indo para uma sede própria né então nós estaremos indo para uma sede própria já não terá o gasto também do aluguel da sede agora aqui da Câmara então já é mais um passo a ser dado para uma economia da casa já foi já feito uma economia na questão de servidores que inclusive né sofreram com com a questão aqui de ter seus salários rebaixados com servidores que foram tirados do quadro da casa aqui né servidores que estavam aqui há anos e anos prestando serviço para casa que foram retirados do quadro da casa né que se foi certo ou não foi isso não temo não não vou fazer o debate aqui nesse momento né mas se ainda for o caso de estar errado que o que o Ministério Público propõe depois a ação cabível que ele tem tem toda essa tem toda autonomia de fazer isso né porque nesse momento foi como o vereador né Santos disse então nós já nós os dominantes vereadores não temos telefones já foi aberto mão da telefonia celular foi aberto mão nós não temos nós não somos reembolsados por escritórios além dos nossos gabinetes acho justo já temos os gabinetes não precisamos de escritório se tem escritório cada um que usa o seu nós temos aí os carros já foram mudados os carros para que sejam carros mais populares né então hoje o vereador a vereadora consta aqui só com a parada da própria casa que é os seus as suas xerox os seus sérios selos para enviar cartas o combustível enfim é a nova legislatura está aí os novos vereadores que foram eleitos estarão entrando daqui a alguns dias nem daqui a alguns meses estarão sendo empossados daqui a alguns dias né acho que eles tem todo o direito de fazer esse debate fazer essa discussão se é que for necessária né volto a a a a a a colocar essa questão nós estaremos economizando ainda mais porque vamos sair dessa sede desse aluguel alto que paga-se agora nessa sede aqui estamos indo para uma sede própria então já é mais uma economia sendo feita com o dinheiro da cama né então eu também não vejo necessidade dessa discussão tão é é feita nessa correria porque também vejo novamente um erro um erro de vossa presidência não sei se é um erro ou se é estratégia porque também estou vendo aí o o líder de governo também com a vontade muito grande de ser colocado isso não sei se é pra expor ou não é pra expor mas colocando pra fazer essa defesa tão árdua mas colocando de uma hora pra outra coloca o projeto ao invés de fazer um debate com os vereadores anteriormente discutindo né poderia ter sido colocado conversado e ter é é a gente ter construído né reconstruído todos juntos até mesmo uma proposta se realmente houver necessidade eu acho que a câmara com a nossa autonomia poderíamos fazer isso ser consultado consultado para encerrar consultado todos os vereadores vereadoras e assim a gente achar uma cena se for necessário mas nesse momento eu também não vejo necessidade disso então eu encaminho da mesma forma que o vereador Ernesto Santos pra que votem contrário tanto ao item segundo como ao item terceiro obrigado presidente pela hora senhor presidente pra encaminhar pra encaminhar vereadora Janete Rocha Petar é senhores vereadores público que nos assiste e vereadoras em primeiro lugar eu quero concordar e vou acrescentar algumas questões a meu ver que não foram acrescentadas quero concordar com o vereador Lamé quero concordar com o vereador Lécio Sandes e o vereador Maurício Brinquinho mas eu gostaria de dizer primeiro essa casa tem que se sentir um poder e como poder nós não podemos que alguns poucos se reúna no dia 23 de novembro em pleno segundo turno para fazer um projeto de lei que foi dado entrada no último prazo às 10 e 12 da quarta-feira para ser votado hoje por que que eu digo essas questões primeiro eu quero deixar bem claro que eu discordo desse documento desse projeto de lei em vários aspectos 98% do meu gabinete são pessoas de curso superior mas eu não acho que uma mesa sem discutir ou faça exigindo que os cargos sejam cargos de nível superior em ensino médio nada contra é o ensino superior porque é o meu gabinete é um gabinete 98% são formados alguns até em doutorados né no entanto eu acho que o trabalho político ele ultrapassa a questão de um ensino apenas diplomar porque isso muitas vezes a educação é apenas para receber diploma tem muitas pessoas que trabalham com a gente que são de extrema sabedoria nós temos que entender que educar educação tem educação feita nos bancos escolares e tem a educação da vida o conhecimento da realidade então sobre esse ponto de vista eu não quero fazer emenda a esse projeto eu quero rejeitá-lo pela forma antidemocrática que foi feita nós criamos uma comissão feita por alguns vereadores que participaram dessa dessa conversa com o doutor Cláudio e nela foi deixado bem claro e a câmara tem dado a sua contribuição efetiva para a questão da saúde quantas vezes nós o dinheiro saiu da câmara para a prefeitura repassar para o JJM nada me arrependo continuarei fazendo isso se for necessário nós vereadores repassamos 30% do nosso salário para o covid e até agora não foi prestado conta pelo executivo como esse dinheiro foi gasto agora falando sobre a essência do projeto eu acho que esse projeto nós somos uma cidade que vai completar 460 anos somos a 13ª cidade do Brasil temos 1.392.121 como é que nessa estrutura nós podemos apenas receber selos para 3 mil cartas o que é isso por isso é que o povo desacredita na política porque nós não temos forma de informar precisamente o que ocorre aqui e também eu discordo do método a forma tem que ser negociada com todos porque deveria ser feito um projeto de lei para reduzir isso sim os carros excedentes que tem na mesa aí tá bom porque a mesa faz sobre a mesa agora como a mesa vai fazer sobre nós que não temos nenhum bônus e apenas arcamos constantemente com perdas perdas e perdas perdas para a democracia porque a informação é básica eu digo tem que discutir sim discutir e discutir com todos e discutir na próxima legislatura podemos cortar podemos ainda podemos cortar sim algumas coisas eu disse ontem ué pra que tira o carro tira outras outros convênios que se faz dentro dessa câmara que já é mínima mas nós não podemos de forma alguma que a mesa decida como vai ser meu gabinete não isso não é isso não é democrático e por isso eu conclamo a todos os vereadores e vereadoras que votem não nesse item dois e três pra que a gente abra essa discussão e não vamos ter medo nós temos que dizer que nós estamos atuando no limite do 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 mínimo do mínimo quando nós deveríamos ter pergunte ao judiciário que votaram vários benesses que tem não é possível então eu conclamo e só me inscrevi para abordar essas discussões que a meu ver não foram abordadas mas votarei contra o item dois e não voltarei a defender mais porque eu já tenho a minha posição clara e peço a todos que a minha falta obrigada solicito aos vereadores que procedam a votação vereador Eduardo Carneiro sim vereadora Cássio Portela eu voto sim presidente vereador Betinho acredite voto sim presidente vereador Carol Ribeiro voto não presidente doutora Luciana Dentista vereador Dércio Santos voto não voto não seu presidente vereador Dmitry Souza voto não presidente vereador Eduardo Barreto vereador Eduardo Soutur me abstenho presidente vereador Genilda vereador João Passos voto não vereadora Janete voto não senhor presidente vereador João Barbosa voto sim senhor presidente vereador João Dárcio vereador 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 Luiz da sede vereador Luiz da sede vota não vereador Marcelo Seminal voto não presidente vereador Maurício Brinquinho voto não presidente vereador Moreira abstenção abstenção pastor Anistaldo não presidente Paulo Roberto Sequinato seminal voto não professor Romulo voto não senhor presidente professor Jesus sim vereador Rafa Rafa Zambronio vereador Ramos voto sim presidente vereador Romildo vereadora Sandra quem vereador Sérgio Magno voto sim presidente vereador Tiago Fissa se cada um traga 10 já são 400 de foto Sérgio Inovação Toninho da Farmácia voto sim presidente Wesley Casaforte vereador Zé Luiz voto não senhor presidente vereador Zé Luiz vota não vereador Zé Luiz vota não é encerrada a votação rejeitado oito sim onze não e duas abstenções item pela ordem presidente eu gostaria de justificar eu gostaria de justificar a ausência da vereadora Genilda que está com compromissos partidários eu não escutei presidente seu áudio está registrado vereador muito obrigado item 3 a senhora se vai entrar para a leitura item 3 leitura deliberação do projeto de resolução número 2556 barra 2020 dispõe sobre a estrutura dos gabinetes dos senhores vereadores autor mesa da câmara consulta a casa do presidente projeto e objeto de deliberação e para encaminhar até gostaria de encaminhar como presidente da câmara como já disse encaminhando para o sim para encaminhar seu presidente nós sabemos que na realidade o tribunal de contas tem apontado nas minhas contas eu gostaria que votasse sim para encaminhar para encaminhar vereador Eduardo Carneiro seu presidente colegas vereadores no mesmo formato do projeto anterior agora na votação do projeto da deliberação do projeto de resolução 2556 2020 pelos mesmos motivos já dito no projeto anterior eu encaminho favoravelmente a deliberação do presente projeto solicito aos vereadores que procedam a votação vereador Eduardo Carneiro voto sim senhor presidente vereadora Cássio Portela voto sim presidente vereador Betinho voto sim presidente vereadora Carol voto não presidente vereador doutor Alexandre vereador doutor Maércio eu voto sim senhor presidente sim senhor presidente retificando e sim para não ok vereador vereador voto não vice-companheiro eu vereador Edmilson Souza eu voto não presidente o vereador já falou sim Eduardo Barreto vereador Eduardo Soutur revistei o presidente ok vereadora Genilda vereador Juvan voto não vereadora Janete voto não senhor presidente vereador João Barbosa voto sim senhor presidente vereador João Dárcio vereador Lamé vereador Lamé voto não presidente vereador Lauri vereador Luiz da sede voto não presidente vereador Marcelo Seminaldo voto não presidente vereador Maurício Brinquinho voto não presidente vereador Moreira extensão pastor Anistaldo não presidente voto não presidente Paulo Roberto Roberto Sequinato professor Romor Nelas voto não senhor presidente professor Jesus sim vereador Rafa Zamprônio vereador Ramos da padaria voto sim presidente vereador Romildo vereadora Sandra Gileno vereador Sérgio Magno sim vereador Sérgio Inovação Tiago Surpista reunião da farmácia sim presidente vota sim presidente vereador Zé Luiz não senhor presidente vereador Zé Luiz vota não rejeitado encerrada a votação rejeitado artigo 8 sim 12 não e duas abstenções item 4 a senhora secretária para a leitura item 4 leitura e deliberação do projeto de lei número 2570 barra 2020 com valida em lei estricto censo dispositivos das resoluções números 443 barra 2019 441 barra 2019 371 barra 2005 bem como ato da mesa número 300 barra 2019 que tratam de remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Guarulhos autor mesa da Câmara consulta a casa do presente projeto e objeto de deliberação solicito aos vereadores que procedam a votação vereador Eduardo Carneiro voto sim vereadora Cássio Portela voto sim presidente vereador Betinho voto sim voto sim presidente vereadora Carol voto sim presidente vereador doutor Alexandre vereador Lárcio Santos voto sim senhor presidente vereador Edmilson Souza voto sim Eduardo Barreto Eduardo Barreto Eduardo Soutur voto sim presidente vereadora vereador João Dárcio vereador Lamé voto sim presidente vereador Lauri vereador Luiz da Sede voto sim presidente vereador Marcelo Seminaldo voto sim presidente vereador Maurício Brinquinho voto sim presidente vereador Moreira professor Anistaldo sim Paulo Roberto Sequinato professor Romulo Nelas voto sim senhor presidente professor Jesus sim vereador Rafa Zamprônio vereador Ramos sim presidente vereador Romildo vereadora Sandra vereador Sérgio Magno sim presidente Sérgio Inovação Thiago Surfista Toninho da Farmácia sim presidente Wesley Casaforte vereador Zé Luiz vereador Zé Luiz encerrada a votação considerado as comissões 21 votos sim item 5 a senhora secretária para a leitura item 5 discussão e votação única do veto parcial aposto ao projeto de lei número 3.941 barra 2017 dispõe sobre a atenção à saúde ocupacional dos profissionais de enfermagem autor vereador Romildo Santos em discussão encerrada a discussão em votação para encaminhar vereador bom senhor presidente eu estava verificando aqui o parecer da CCJ referente ao veto eu encaminho favoravelmente ao veto parcial de acordo com o parecer da CCJ muito obrigado senhor presidente voto sim voto sim voto sim voto sim presidente não está dando para ouvir sua voz se eu vi que eu estou desligado é verdade é verdade desculpa vereador Eduardo Carneiro voto sim 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 voto não voto não voto sim 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 Santos. Vereador Edmilson Souza. Voto não. Vereador Eduardo Barreto. Eduardo Soutur. Voto sim, presidente. Vereadora Gerilda. Vereador João Passos. Vereadora Janete. Voto não, Alberto. Vereador João Barbosa. Voto sim. Vereador João D'Arte. Vereador Lamé. Vereador Laurinho. Vereador Luiz Assédio. Vereador Luiz Assédio, vota sim, presidente. Marcelo Seminaldo. Maurício Brinquinho. Não, Alberto, presidente. Moreira. Pastor Anistaldo. Sim. Paulo Roberto Sequinato. Professor Romor Nellas. Não. Professor Jesus, sim. Vereador Rafa. Vereador Ramos da padaria. Voto sim, presidente. Vereador Romildo Santos. Vereadora Sandra. Vereador Sérgio Magno. Voto sim, presidente. Vereador Sérgio Inovação. Tiago Surfista. Toninho da Farmácia. Voto sim, presidente. Wesley Casaforte. Vereador Zé Luiz. Voto não, não, seu presidente. Vereador Zé Luiz vota não. Encerrado a votação. Mantido o veto comunique. Doze sim e seis não. Doze sim e seis não. E uma abstenção. Item seis da senhora secretária para a leitura. Item seis. Discussão e votação única do veto total após o projeto de lei número 273 barra 2011. Define as manifestações culturais em espaços públicos abertos. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Vai encaminhar. Vai encaminhar, vereador Eduardo. Perfeito, senhor presidente. Colegas vereadores. Em especial, meu colega Edmilson Souza. Vereador Edmilson, colegas vereadores. Estou encerrando o meu segundo mandato nessa casa. E no momento que a gente pensa com dois mandatos, você já viu de tudo. Você nunca viu de tudo. Eu vi uma explicação aqui do executivo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É inacreditável. Inacreditável. Uma justificativa no presente projeto, vossa excelência, vereadora Edmilson. E que veio uma justificativa de rejeição ao veto dizendo fatos da pandemia. São explicações que não tem nada a ver com nada. Então, eu gostaria aqui de, de antemão, já de declarar que eu encaminho contrariamente ao veto do executivo, porque realmente não conseguiram fundamentar tecnicamente esse veto. Muito obrigado. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Bem rapidamente, gostaria de agradecer aqui as palavras do líder do governo, vereador Eduardo Carneiro. Na verdade, eu nem iria falar, só gostaria mesmo de agradecer e solicitar o apoio para que a gente derrube o veto. Obrigado, seu presidente. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação. Vereador Eduardo Carneiro. Voto não. Vereadora Cássio Portela. Eu voto não também, presidente. Vereador Betinho. Betinho. Vereadora Carol. Voto não. Não, próximo. Vereador doutor Alexandre. Vereador Laércio Sandes. Vereador Edmilson Souza. Voto não. Vereador Eduardo Barreto. Vereador Eduardo Soutur. Vereadora Genilda. Voto não, presidente. Vereador João. Ok, vereador Genilda. Não. Vereador João Passos. Voto não. Vereadora Janete. Voto não. Vereador João Barbosa. Voto não, seu presidente. Vereador João Darcio. Não, seu presidente. Vereador Lamé. Voto não, presidente. Vereador Lauri. Vereador Luiz da Sede. Voto não, presidente. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Maurício Brinquinho. Vereador Maurício Brinquinho. Voto não, presidente. Vereador Moreira. Vereador Pastor Anisaldo. Presidente, pelo autor e pela explicação do doutor Carneiro, não. Ok. Paulo Roberto Tecnato. Professor Romor Nellas. Não. Voto não. Professor Jesus, não. Vereador Rafa Zamprônio. Vereador Ramos. Não pode. Porque todo processo de candidatura... Vereador Betis, isso é permanente. Você tem que construir relações. Assim, ó. Vereador, desliga o seu telefone, por favor. Estou ouvindo tudo. Vereador Ramos da Padaria. Não, presidente. Vereador Romildo. Vereadora Sandra. Vereador Sérgio Magno. Não, presidente. Vereador Sérgio Inovação. Vereador Tiago Surfista. Toninho da Farmácia. Não, presidente. Wesley Casaporte. Zé Luiz. Não, senhor presidente. Vereador Zé Luiz, não. Lair Sussandes, vota não. Vereador Zé Luiz. Lair Sussandes, vota não. E vereador Zé Luiz. Não. Vereador Zé Luiz, vota não. Vota não. Ok, vereador. Então, é encerrada a votação, rejeitado o veto, comunique-se. Item... 21 votos. 21 votos. Não. Item 7, a satisfatória da aventura. Item 7. Discussão e votação única do veto total aposta ao projeto de lei nº 5.311, barra 2015. Dispõe sob norma regulamentadora que obriga a manutenção de brigada profissional composta por bombeiros civis no estabelecimento que menciona. Autor, vereador, pastor Anisaldes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação. Vereador Eduardo Carneiro. Eu voto sim, senhor presidente. Vereadora Cássio Portela. Voto sim, presidente. Vereador Betinho, acredite. Vereadora Carol Ribeiro. Voto sim, presidente. Vereador Betinho, vota sim. Vereadora Carol, vota não. Vereador doutor Alexandre Dentista. Vereador doutor Arcio Santes. Vereador Edmilson Souza. Vereador Eduardo Barreto. Vereador Eduardo Soutur. Voto sim, presidente. Vereadora Genilda. Vereador Gilvão Passos. Vereadora Janete. Voto não. Vereador João Barbosa. Voto sim, senhor presidente. Vereador João Darti. Vereador Lamé. Voto sim, presidente. Vereador Lauri. Vereador Luiz Dassete. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Maurício Brinquinho. Não, presidente. Vereador Moreira. Pastor Anistaldo. Paulo Roberto Sequinato. Professor Romulo Nornelas. Voto não. Professor Jesus, sim. Vereador Rafa Zamprônio. Vereador Ramos da Padaria. Sim, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Vereador Ramos, vota sim. Vereador Luiz da Sede. Voto sim. Sim. Vereadora Sandra. Vereador Sérgio Magno. Voto sim, presidente. Vereador Sérgio Inovação. Vereador Tiago Surfista. Toninho da Farmácia. Wesley Casaforte. Vereador Zé Luiz. Vereador Zé Luiz, vota não, senhor presidente. Vereador Zé Luiz, vota não. Prejudicado a votação. Prejudicado a votação. Prejudicado a votação. Encerrado a votação. Declaro prejudicado a votação. E encerrado os trabalhos por falta de quórum. 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 Obrigado.